E a bolsa de 21.500 da Canja, ah, meu, isso é presente, cara, mas vocês, eu vou te contar, né, meu, vocês são, o pessoal fala que os socialistas, né, é a ideologia da inveja, mas eu tô vendo, eu tô vendo vocês aí, irmão, vocês aí, tô muito invejoso ultimamente, né, pô, o que que tem que a Esbanja, tá com uma bolsa de 21.500 reais, irmão, o que que tem? Ah, cama de 45.000, um sofá de 65.000, aí queria comprar uma mesa de 200.000 que não aprovaram, pô, meu, mas vocês aí, vocês, vocês têm que parar, vocês estão com muita inveja, vocês estão com muita inveja, porque pensa o seguinte, pensa o seguinte, pensa que se você estivesse hoje no lugar dessa galera, pensa que se você hoje, ó, se você está jogando The Sims com o dinheiro infinito, tá ligado, você joga The Sims no modo criativo, tá ligado, o Felipe Neto jogando Minecraft no criativo, saca, tá ligado, você tá jogando no criativo, o custo, tanto, quanto é que é esse negócio aqui, irmão, você chega na loja, o cara fala assim, olha o senhor, essa água aqui, o senhor, saca, custa 8 reais, e eu sou o IBGE pra fazer pesquisa de preço, irmão, eu quero o bagulho, embala que eu tô levando, 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 vocês estão muito invejosos, vocês estão muito invejosos, coitada da menina, coitada da esbanja, bolsa de 21 mil, cama de 45 mil, sofá de 65 mil, se vocês fossem comprar coisas e o valor não importasse, imagina, eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história hoje, de quando eu senti que eu estava bem na vida, eu não sei se eu já contei, eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu vou falar pra vocês, empresa tava crescendo, indo super bem, cada mês que passava ganhava mais dinheiro, mais dinheiro que eu digo, né, vindo da perspectiva de um ex-favelado com supletivo de segundo grau que ganhava até então 2 mil reais por mês, então, você entenda como você quiser, algumas pessoas entenderam 50 mil por mês, outras pessoas entenderam 5, né, é algo entre isso, é tipo margem de erro do Ibope, né, mas eu estava bem, eu estava me sentindo generoso, não tinha filhos ainda, então não tinha que me preocupar com plano de saúde, escola particular, criança cagando sangue, fralda, quanto é que tá a Bepantol, quanto é que tá a Bepantol, André, tem que comprar na promoção, porra, da Bepantol, Bepantol, nem sabia que existia Bepantol, irmão, vivia com a virilha, virilha assada de Vard aí, cara, hoje eu conheço, Bepantol aqui, ó, virilhinha, fica daquele jeito, uns trinques, mas fui no shopping com a minha esposa, fui no shopping com a minha esposa, cheguei lá, passei na frente daquela loja Kamikato, tá ligado aquela loja, Kamikato? É Kamikato ou Kamikado? É Kamikato, eu acho, né, mano? Cheguei, passei na frente daquela loja, eu olhei assim, cara, tinha uma árvore, tinha uma árvore de Natal, irmão, tinha uma árvore de Natal, tinha uma árvore de Natal na loja, assim, que eu falei, rapaz, eu fiz que nem o ratinho aquele, rapaz, eu falei, caraca, irmão, aí eu penso assim, quanto é que custa, será, uma árvore dessa aí? Eu falei, quanto é que será que custa uma árvore dessa daí? Minha mulher, nossa, imagina a nossa casa com uma árvore dessa, eu falei assim, nosso pé direito, nem sei se cabe no nosso apartamento, né, cara, não, nosso apartamento, apartamento pobre, né, o cara tem que andar agachado, mas eu pensei assim, irmão, vamos entrar, vamos entrar pra ver, vamos entrar pra ver esse bagulho aí, vamos entrar pra ver esse bagulho aí, entrei pra ver o bagulho lá, cheguei e falei, ô, quanto é que, aquela árvore de Natal lá, quanto é que custa, eu quero montar uma igual na minha casa, eu quero montar uma igualzinha na minha casa, a mulher falou assim, nossa, a gente montou essa árvore ontem, a gente montou essa árvore ontem, que é com os novos enfeites da Kamikato, Kamigado, sei lá como é que é o nome, né, é os novos enfeites que lançaram, né, e papapá, e eu falei, irmão, a gente nunca teve uma árvore de Natal, na minha casa sempre tinha aquelas árvores, sabe aquelas árvores de Natal que vem no fandangos de 200 gramas, aquela árvorezinha de Natal, sabe, que tu monta com os palitinhos feitos na cadeia, saca, na minha casa a gente tinha aquelas árvores de Natal, assim que, pobre, pobre não tem luzinha na árvore de Natal, né, eles enrolam uns bagulho colorido assim, sabe, os bagulho colorido assim, eles em volta e volta da árvore, pobre foda, até aí tem que economizar energia, né, mas eu falei, irmão, na minha casa nunca teve uma árvore de Natal, vou montar uma árvore de Natal, vou montar uma árvore de Natal, eu falei, irmão, eu vou querer uma igualzinha, cheguei pra mulher assim, falei, estou me sentindo generoso, naquele mês tinha entrado, sei lá, 10 mil reais, falei, irmão, quer saber de uma coisa? Vou fazer, cara, vou fazer, mesmo não acreditando em Deus nenhum, mas Natal eu acredito, Natal eu acredito, vem aí, eu quero uma igualzinha, e a mulher, como assim uma igual? falei, não, calcula quanto é que dá, eu quero fazer uma igualzinha que eu quero levar pra casa, e eu sempre vi nas, sabe, nas novelas da Globo, né, chegava a Carolina Ferraz, né, chegava a Carolina Ferraz com a Nicole Kidman, Nicole Kidman não, pô, Nicole Kidman é do filme dos outros, cara, chegava a Carolina Ferraz lá, junto com a outra atriz global aí, e elas andavam sempre, a Carolina Ferraz sempre fez, nunca, Carolina Ferraz nunca fez esse papel de pobre, né, já notaram isso? Carolina Ferraz, que é aquele, o dente Carolina Ferraz, eu chamo de dente Carolina Ferraz, que é aquele dente brancão, ela chegava na vitrina e falava assim, gostei, vou levar, daí dava um steak ela entrando num shopping, né, um product placement, que ela nem sabia o que era product placement, ela vestindo os vestidos, e saia cheio de bolsa, né, e eu falei, irmão, hoje vai ser meu dia Carolina Ferraz, cheguei, ela falou, eu quero uma igualzinha, falei pra mulher da loja, eu falei, eu quero a árvore, eu quero a árvore e o zinho, eu quero fazer uma igualzinha, na minha casa, calcula aí, e a mulher começou a calcular, né, e a cada, cada calculado era lá, mais 45, mais 45, mais 70, mais não sei quanto, aí eu sorri, cara, é, exatamente, aí a mulher somou lá, cara, assim ó, eu não vou mentir, eu não vou mentir pra vocês 5 pilinha 5 pilinha deu a brincadeira sem a árvore que a árvore eles não vendiam deu 5 pila só os enfeites da árvore e tinha alguns enfeites que não tinha nem chegado ainda na Kamikato, porque elas tinham montado dos bagulho que ia chegar na loja, e eu falei irmão, eu quero o bagulho eu quero igual, se não for eu não vou levar, eu falei, se não for igualzinho essa árvore eu não vou levar ah irmão, a mulher chegou a gerente sentou do meu lado e falou assim, não, vamos fazer o seguinte nós vamos pegar os da vitrine e vamos botar pro senhor, aí eu examinei cada um dos brinquedinhos, cada um das brincadeiras e botaram lá nos pacotinhos certinho e comprei 5 pau, minha mulher entrou numa loja online e comprou uma árvore do mesmo tamanho, igualzinha, linda tem até hoje, faz 10 anos já faz 10 anos, faz uns foi antes da minha filha nascer, então deve fazer pelo menos 8 anos essa história que aconteceu a gente tem ainda os mesmos inventos e a mesma árvore, mas a questão é minha mulher entrou, montou e naquele Natal a gente teve a primeira árvore de Natal aqui da minha casa a primeira árvore de Natal aqui da minha casa eu nunca na minha mulher estava até grávida então deve fazer uns 8 anos isso então tipo assim, resumindo resumindo, vocês estão com inveja da esbanja vocês estão com inveja da Carolina Ferraz né, porque o pessoal pode chegar e apontar pras coisas e comprar e não importa o preço você compra igual, a mulher chegou assim e falou assim, nossa senhora, mas o senhor vai levar todos mesmo? eu, nossa, isso aqui é 70 reais cada um, e eu falei, eu sou IBGE pra fazer pesquisa de preço, minha senhora bota aí e entreguei o, na época na época eu lembro né, quando o cara começa a ganhar dinheiro o cara fica bobo né, eu ganhei um cartão black, ganhei um cartão black né larguei o cartão black em cima da mesa assim, a tiazinha chegou a tremer, chegou a escorrer um suor assim né cara, e a tiazinha largou assim débito ou crédito? qual que foi a minha resposta? me surpreenda aí ela pegou assim ela pegou assim, passou no débito né o senhor no débito não me aprovou deu, então mete crédito é que eu não sei se, eu não sabia que tinha diferença de cartão de crédito e débito, eu nem sabia o que que era vê no crédito né, vê no crédito pra mim é débito é débito é débito ou é crédito me surpreenda uma vez eu larguei essa num restaurante era uma mulher larguei essa num restaurante me surpreenda vou botar débito então mas isso eu já tava pobre já não tinha mais cartão black eu fiquei um ano com o cartão black eu ganhei o cartão black eu ganhei o cartão black que era um ano só eu ganhei um cartão black não, é que assim eu achei que ia abrir uma conta num banco né aí eu junto aqui o cartão black não, não se vocês abrirem conta aqui eu dou cartão black cartão black é assim é um cartão que tem sei lá, 40 pau de limite sacou? é um cartão que tem 40 pau de limite você ganha o dobro de milha é besteiraiada aí, tá ligado? mas deu tudo certo graças a Deus deu tudo certo cartão recusado senhor eu não sabia tem um cartão que é pra débito e um que é pra crédito sacou? e aí eu dei o cartão de crédito pra ela na verdade eu nem sei nem sei se tinha débito não sei é só cartão de crédito ele foi cancelado mete crédito então mete crédito